Muito bem, trazendo a nossa reflexão de hoje e ela se chama assim, encare a vida com otimismo e amor próprio. Para uma vida de sucesso e felicidade é fundamental uma boa dose de otimismo e principalmente de amor próprio. Quando as dificuldades baterem na sua porta, encare-as com otimismo e até gratidão, pois por cada um que superar você ficará mais forte e também com mais sabedoria. E para superar, seja o que for, acredite em si próprio, ame-se, respeite-se, pois só assim será capaz de vencer e ser feliz. Confie nas suas capacidades, aprenda a gostar de você e jamais permita que alguém faça você se sentir de outra forma. Muito bem, linda essa reflexão de hoje, encare a vida com otimismo e amor próprio. Então você tem que encarar a vida com muito otimismo, com sabedoria, com conhecimento, com uma boa autoestima e principalmente com amor próprio. Você deve sim se amar, não deixar se abalar pelo que os outros falam. Às vezes as pessoas deixam a gente para baixo ali com autoestima lá embaixo também, nos desprezam, de repente com algum tipo de energia negativa. A gente tem que se afastar dessas pessoas negativas, né gente? Temos que se afastar dessas pessoas tóxicas, entre aspas. Essas pessoas que só estão na nossa vida para nos prejudicar, a gente tem que se afastar. Procure aí pessoas caridosas, pessoas amorosas, pessoas que saibam te respeitar da forma que você é, isso que é importante, as pessoas aceitarem exatamente você da forma que você é. Não tem preço, é maravilhoso, né gente? Então tenha respeito, não tenha o preconceito, seja aí otimista, ame-se e faça a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.